Eu não sei se eu fiz certo, mas tudo bem. O que é isso? É verdade, né? Olha isso, ele é o Homem-Aranha, gente. Coelho-aranha, menos coelho e mais aranha. Eu não sei se eu fiz certo, mas é isso que eu precisava saber. Ela está fora de perigo, porra. Já sei, vou ter que resgatar algum item para salvar a vida dela. Toda hora ele manda cuidar da Shirley, cara. É o irmão mais desnaturado que eu já vi. Você está vindo embora, se eu não tivesse aparecido, você ia deixar ela sozinha, então. Você conheceu ele aqui um minuto? Exato! Foi falar com a França, foi. Não se preocupe, você vai ficar bem. Está com um fone? O E você usa a primeira, o Q é a segunda e o R é a terceira. Peraí. 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 Vou te buscar de novo. Peraí. Botei a espada no 1, botei essa garrinha aqui no 2. O que que é o pano? Aí é para você melhorar as suas armas, para você aprimorar elas. Inclusive, é recomendado que elas vão ficar mais focos. Elas estão no nível 6. Não só. Então, se você vai ficar com a frente. A segunda parte, vai ficar com o pão. Nós vamos lá.